Não chores, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chores, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai A pandemia vai passar O coronavírus também vai passar Toda essa crise também vai passar Toda tua angústia também vai passar Essa tempestade também vai passar Esse deserto também vai passar Toda tua tristeza também vai passar